Se liga nessa dúvida, Doc, boa tarde, como proceder? Estou na menopausa, estou tendo muita queda de cabelo, estou com muito medo da reposição de cair mais ainda, me ajuda, te ajudo, vamos discutir sobre queda de cabelo na menopausa. Pra quem não me conhece, o meu nome é Jorge Yamamoto, além de médico, eu ensino médicos a tratarem pacientes que usam hormônio, óbvio, com ética profissional e com assertividade. Se você não está inscrito ou inscrita nesse canal, se inscreva imediatamente, porque toda semana tem conteúdo riquíssimo pra você. Vamos discutir acerca desse assunto que tanto atormenta as mulheres que chegam na menopausa, que é uma situação muito comum, tá? A primeira coisa que eu preciso que você entenda é a respeito da menopausa, o que é essa fase que a mulher passa e toda mulher vai passar. Quando a mulher, ela chega ali por volta dos seus 45, 48 anos, começa a ter declínios hormonais muito importantes, de vários hormônios. Testosterona cai, progesterona cai, déa cai, estradiol cai, então tem quedas hormonais, mas principalmente do estradiol, que é o principal hormônio pra mulher. Então, quando esse estradiol, ele cai, a mulher tem vários sinais e vários sintomas. Então, por exemplo, ela oscila muito o humor, né? Se você está passando por essa situação ou convive com alguma mulher que está na menopausa, né? Nessa situação, você vai observar que fica muito oscilante, né? A mulher briga com todo mundo, ela dá uma surtada, ela irrita muito fácil, ela fica muito ansiosa e não é por culpa dela, tá? Então, existe essa oscilação de humor devido a essa queda hormonal. Ela fica com o osso mais fraco, é a mulher que perde massa muscular mais fácil, engorda mais fácil. Ela tem o que a gente chama de calorão, que é o principal sintoma pra que a gente desconfie de menopausa, né? Que é aquele calorão súbito, né? Que é o fogacho, geralmente à noite, e ela briga com o marido, né? Porque começa a sentir muito calor e o marido tá sentindo frio. Então, vira uma briga danada dentro de casa. Então, a mulher passa por tudo isso, né? Então, quando ela chega nessa situação e passa um ano depois que ela para de menstruar, a gente faz o diagnóstico de menopausa, beleza. Chegou na menopausa, nós precisamos tratar essa mulher, né? E como é que a gente trata essa mulher? Via de regra com reposição hormonal, né? Então, ela já não tá produzindo o hormônio como deveria. Então, a gente entra com o hormônio, principalmente com o estradiol, para que a gente melhore toda essa sintomatologia, né? Que a mulher tá sentindo, mas principalmente para a gente diminuir o risco cardiovascular dessa mulher e diminuir a chance de fratura. Por quê? O estradiol, ele é muito importante pro coração. Então, como ele tá baixo, a mulher, se ela não fizer um tratamento, ela aumenta muito o seu risco de ter problema de coração. E como eu te falei, como ele entra, né? Na manutenção da massa óssea, ela fica com o osso muito fraquinho. Então, ela corre um grande risco de ter fratura, de cair e ter uma maior complicação. O que eu quero que você entenda é que o estradiol, ele é um fator importantíssimo para pele, unha e cabelo. Você pode ver quando a mulher, né? Tá com o seu estrogênio em dia, quando ela é mais nova, ela fica com a pele sedosa, unhas boas, cabelo sedoso, por conta do estradiol, né? Então, se esse estradiol cai, né? Obviamente, ela tem repercussões, inclusive, de queda de cabelo. Beleza? E é o contrário do que acontece com a gravidez. Quando a mulher fica grávida, se você passou por essa situação, deixa aqui pra mim nos comentários, nos primeiros meses aumenta muito o estradiol, ela fica com o cabelo muito bom, tá? Então, nós temos que pensar que essa queda hormonal vai repercutir no cabelo. Então, quando você entra na menopausa, existe essa tendência de ter piora do cabelo. É claro que eu tenho que considerar que queda de cabelo pode ser por muitas causas, né? Deficiências de vitaminas, de minerais, ela pode ter sensibilidade a alguns hormônios, um grande exemplo é a alopécia androgenética, né? Que hoje nós chamamos de alopécia padrão feminino, que a mulher tem muita sensibilidade à testosterona e à de hidrotestosterona, enfim. Mas, focando direto na questão da menopausa, nós temos que considerar que pode, sim, ocorrer essa queda. E aí, como é que a gente resolve? Fazendo a reposição hormonal. Quando repõe o estrogênio pra mulher, nós melhoramos toda aquela sintomatologia de alteração de humor, de osso mais fraco, de músculo mais fraco, de alteração de sono, de fogacho e também de queda de cabelo. Então, eu vou melhorar tudo isso. Só que tem um detalhe, né? Deixa eu dar uma pincelada aqui a respeito de reposição hormonal, que é uma das coisas que a gente mais trata no consultório. Quando eu coloco estradiol pra mulher, eu melhoro tudo isso que eu tô te falando, só que vai acontecer uma coisa que eu não quero e nem pode. Se essa mulher tem útero, essa mulher volta a sangrar. Ela não quer sangrar novamente. É por isso que a gente tem que colocar um progestágeno, ou a progesterona, né? Pra quê? Pra ser um cabo de guerra. De um lado, eu melhoro toda aquela sintomatologia e de outro, eu protejo o útero dela. Ela não volta a sangrar. Então, por isso que eu tenho que colocar esses dois hormônios se a mulher tem útero, tá? Então, se a gente identifica que essa mulher ela tem alopécia androgenética previamente, temos formas de diagnosticar isso, é a mulher, eu vou até pedir pro editor colocar uma foto de mulheres que tem alopécia androgenética. Ela abre uma linha central aqui, ó, no cabelo. O cabelo fica bem ralinho, fica bem rarefeito. A gente passa um tricoscópio, é um cabelo que é bem fininho, tem a anisotricose, os fios de padrões totalmente diferentes. Tem a presença do que a gente chama de pelo velo, que é um pelo bem fininho. O couro cabeludo é mais inflamado. Então, a gente faz esse diagnóstico de alopécia androgenética. Ou, que eu já te adiantei, que hoje nós chamamos de alopécia padrão feminino. Se essa mulher tem essa condição, aí nós evitamos colocar a testosterona como reposição também. Porque a testosterona, nós entramos também para a reposição na menopausa. Se essa mulher tem muita queda de libido, se essa mulher tem muita indisposição. Só que se ela tem alopécia androgenética, eu não reponho. Então, por isso que eu vou colocar o estradiol, a progesterona, ou algum progestágeno que não seja androgênico, e não coloco a testosterona. Então, dessa forma, a mulher que está com queda de cabelo, ela tende a melhorar toda essa questão. É claro que vale a pena também, né, você fazer todo um check-up, não só hormonal, mas metabólico, avaliar seus minerais, suas vitaminas, porque pode ser que você tenha uma carência, né, que acontece muito na menopausa, né, altera muito o metabolismo. Então, repondo vitaminas, colocando antioxidantes, também é um reforço a mais para o cabelo. Então, de qualquer forma, se você está cursando com queda de cabelo na menopausa, fica atento a essa questão. Reposição hormonal, claro que bem indicada, com o médico, tá? Então, o médico vai avaliar todas as questões hormonais, e se você quiser saber um pouco mais sobre reposição hormonal, vou deixar um link aqui, de quem pode fazer, quem não pode fazer, tem toda uma playlist aqui para você. Mais uma vez que inicia, melhora toda essa questão, e você consegue potencializar toda essa questão do cabelo, repondo vitaminas, minerais e antioxidantes. Espero ter te ajudado, se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários, teria o maior prazer em ler, em criar conteúdo para você. Agora, se você não me segue em todas as minhas redes sociais, você está perdendo uma grande oportunidade, porque todos os dias, através das minhas diversas redes sociais, eu te dou conteúdo de valor a respeito de hipertrofia, saúde sexual, performance esportiva, emagrecimento, emagrecimento, tratamentos capilares, reposição hormonal, tudo isso que eu tenho certeza que te interessa e muito. Para você que é médico, que quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito do tratamento do paciente que usa hormônio, a respeito da reposição hormonal, tem aqui um link que vai dar direto aos meus cursos, os meus métodos, onde eu te levo do zero ao avançado, no conhecimento muito aprofundado, muito rico, a respeito do tratamento desse paciente. Óbvio, com ética profissional e com assertividade. Você não precisa desrespeitar nenhuma norma do CFM. E para você que tem algum problema hormonal, que não está conseguindo resolver, já passou por outras consultas, nós deixamos aqui disponível a consulta online. Através da telemedicina, que hoje é a modalidade medicina que mais cresce, nós conseguimos atender pacientes do mundo inteiro através da internet. E você recebe imediatamente a sua receita digitalizada, que através de um QR Code, você consegue adquirir na farmácia da sua região todas as suas medicações. Espero ter te ajudado. Um grande abraço. Fica com Deus e acompanhe os próximos conteúdos. Tchau, tchau.